Parabéns pra você! Adivinha o que foi presente do meu pai? Parabéns! Você pode dar uma vez na sua mãe? Nesse mundo, parabéns! Você tinha uma escrita na sua vida, mano! Dá parabéns pra mim hoje! Por quê? Porque eu que te coloquei faz 10 anos no mundo, eu mereço parabéns, velho! Adivinha o que foi presente do meu pai? Vem contar pra gente, hein! Todo mundo quer ver! Vocês querem ver, pessoal? Escrevam! Vocês querem ver o presente? O que? Adivinha o que ele comprou pra mim? Uma Barbie! Duas Barbies! Claro que não! Uma LOL! Tá a ver com dinossauro! Dinossauro, já sei! Dinossauro, né? Já sei! Aquele que fala Amo você, você me ama Vamos ver o que ele chama aquele cara? Somos uma família feliz O que é isso? Amo você, você me ama Somos uma família feliz A gente não sabe, você amava esse cara! Como que ele chama aquele dinossauro roxo? Das criancinhas Dinossauro? Bane seus amigos Você errou, você já errou Já errei, acabaram as minhas chances Dinossauro, ele te deu, ele te deu um dinossauro! Eu acertei? Mentira, deixa eu ver, deixa eu ver, eu mostro pra todo mundo! Que da hora! É do filme novo? Sim! Já viu? Não! Quer ver hoje? What? Yes! Nossa, olha pessoal! Jurassic Park! Deixa eu montar isso! Mostra pessoal! Eu vou montar comida! Eu vou montar comida! Cara, você faz 10 anos, hoje é o dia mais legal do mundo! Você tem ideia disso? Adoro! Nossa, eu preciso me maquiar, né gente? Jesus amado! Você tá feia! Mãe, você tá feia! Não! Feia? Eu tenho um elogio! Eu tô um urubu! Eu tô uma capirota louca! Vamos comemorar seu aniversário? Pô, menino! Saca o seu carro! Mano! Já buscou um bebê na escola? Não pode! Não pode! Vamos comprar cinema! Pro Bernardo! A Lulu tava dormindo na escola? Esse! Esse! O que que aconteceu? Você quer pegar? Pega, pega, pega! Olha! Vamos lá comprar presente de aniversário também! Você vai querer andar nesse... Olha aqui, bela, o trem! Você vai querer andar no trem? Oh! Estrela! Uma coisa que eu fazia de muito errado com o Bernardo era o consumismo exagerado! Todos que a gente tinha no shopping tinha algum brinquedinho! E faz bastante tempo que parou! Eu falei que só em datas especiais! E ele dá muito mais valor hoje em dia! Ele tá esperando esse brinquedo do aniversário há muito tempo! Chama o B! B! O B tá aí embaixo! Com toda certeza que ele tá aqui! Chama mais alto! Acho que ele aparece! B! B! E aí, nada, bela? Vai! Chama o B! Cadê o B? Não é assim que anda, bebê? É! Deixa eu te mostrar! Coloca o pé aqui! Eita! Não! O pé aqui em cima! Ui! Ui! Isso! Vai! Opa! Vai! 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 Não é assim, menina! É um pé aqui em cima! E o outro aqui assim dando impulso! Oh! Ixi Maria! Não sei se vai rolar, hein! Vamos! Nossa bebê! Vem! Mamãe! 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 Vem! Qual que você quer? Mamãe! Papai Pig? Mamãe! Mamãe! Dá um beijinho no Papai Pig! Mamãe! Mamãe! Você quer? Mamãe! No seu aniversário a gente compra! No Natal ou no Dia das Crianças! Mamãe! Tá bom! Já não tem leão! Esse boneco é o da loja! Aí quando chegar alguma data especial, você tem que pedir! A próxima data especial é o Dia das Crianças! Não quer mais? Tá bom! No dia das crianças você vai me comprar um presente? Claro! O Ben tá no patinete? É! Toma aí, Bela! Toma! Aqui não! Ah! Não quero! Ele te trollou? Não quero! O que que tá acontecendo? O carro! O carro? Abraça sua coelhinha! Deixa eu ver! Ah! Mamãe! É! E aí o que o bebê vai escolher, hein? Ui! Já tá no caixa! Se fosse no aniversário eu ia escolher massinha ou essas coisinhas aqui? Você conhece isso? Sim! Gente! Alguém conhece isso? É uma luva que faz bolha! Você já usou? Não! Cara! Que legal! Oi, Bela! Olha isso aqui, bebê! É! É uma luva que faz bolha de sabão! Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, a bolinha de sabão, ó! Mãe, que é bom! Você quer bolha de sabão? É! Eu já adorei isso, eu poder brincar com eles! Mãe, olha só isso! Várias coisas! Mãe! Mãe! Eu acho que eu já falei aqui, mas eu nunca comprei uma coisa assim no lugar, então a Bela não tem isso ainda na mente dela, de poder ter uma coisa na loja, ela querer e ela levar embora. Então se eu falo assim, deixa, porque é da loja, ela deixa, ó! Ela não tem esse negócio de que a gente pode comprar e levar as coisas embora, ela gosta, ela brinca ali e deixa! Mãe, mamãe! E a balinha? A balinha, gente, ela já sabe que a balinha se compra! O presente do Bernardo! Eu sempre fiz! Mãe! Vou abrir! Se o Bernardo ganha de aniversário! Sim! E a Bela tá no carrinho do Mickey, mostra pro pessoal, ó! Olha aqui! Eu vou abrir! A Mulher Elástica! Eu já tô planejando várias brincadeiras, gente! Tá planejando? O que que ela faz? Sabe se você podia mostrar ela funcionando no seu canal? Fala pro pessoal! O que? O pessoal tem que ir lá no seu canal pra ver a Mulher Elástica funcionando! Você tá bem desistindo? Olha! Olha! Vai! Segura no lado que eu segura no lado! Ai! Que vai estragar! Meu Deus, caralho! Tu volta! Que legal! Deixa eu dar pro pessoal, Tini! Vai, puxa! Meu, que legal! Olha! Vamos fazer bem pertinho da lente pra você entender? Volta! Eu sei que ela fica esquisita e ela vai voltando aos poucos! Poucos? Mãe! É muito legal! Mãe! Vai se rodar aos poucos! Fica boa aí, meu! Compa, deixa a gente ir pra fazer xixi na roupa, hein, Bela! Ai! Eu sempre queria comprar calcinha pra Bela! Eu nunca comprei calcinha pra Bela! Todas as calcinhas que ela usa, é daquelas que vem junto com o vestidinho! Quero comprar calcinha real oficial pra Bela! Olha só! Olha! Olha o que tá respirando! Olha o que tá respirando! Olha, mamãe! Olha! Olha o jogo! Vamos comprar pipoca agora, para o nosso cineminha! Alguém vai tirar uma sonequinha! Vamos ver como é que é a Bela com o cinema, né? Ela vai desde recém-nascida acompanhando a gente ver filmes! Já viu, acho que mais de 20 anos, né? Olha quem chegou, Bê! Segura, filho! Boca! Obrigada! Vamos lá, Bê! Quanto tem copa para o filme começar? Estou apendando, estou apendando, estou apendando! Aqui vai só a senhora, Bê! O hotel Transilvânia! Obrigada! A Bela pediu para fazer cocô! Fala, mamãe, cocô titi! E sabe o que tem aqui? Olha! Vem ver o que tem aqui que eu conheço! Vem ver, você não vai acreditar! Ai, que bonitinho! Uma privadinha! Ai, que bonitinho! Minha mãe sabe! Vamos para o cinema! Mas, tá tranquilo, né? É, mas agora é um problema, porque ela fica impaciente, ela quer sair, e ela sacou que se ela falar que ela quer fazer xixi ou cocô, eu saio da sala com ela. Então, essa é a quarta vez que a gente sai, ela fez uma vez só o xixi. Então, ela ficou pedindo para sair, eu falei, não, Bela, espera o filme! Ai, ela ficou, mamãe, cocô, mamãe, cocô! Eu saio correndo, né? O que que era? Ah, da safadeza! Apenas safadeza! Difícil, né? Como eu sei que ela não sabe segurar, então eu não posso falar, não, a gente não vai fazer cocô agora! Não, e esses dois tendo uma paixão... Todo mundo já viu, meu amor! Ô, Bela, você pode largar meu filho? Não! Ela é tão espertinha que ela viu ele aqui aquele dia, e aí ela fica, Bê, o Bê! Quem tava lá, Bela? Mãe, dá pra Bela ir aí? Dá no carrinho, mas ela tem medo! Eu tentei colocar, e eu que estranhei essa pista, sabe? O dia que ela inaugurou, eu patinei, eu até filmei pro canal, eu tava com a Tássia, é verdade! Ele não tá acreditando em mim! Escrevam-se no dia que inaugurou, tava eu e a Tássia! Vocês não vão saber se era o dia, mas é só pensar que não tinha mais ninguém na pista, só tinha eu e a Tássia, e os caras que trabalham, a gente inaugurou a pista! Acreditou agora não! Tá! Escrevam para o Bernardo, assim! Hashtag, tatatacerto, hashtag betacerto! Olha, olha só, mulher, eu acho! Boa! Olha só! Oi! Ah, e da última vez que a Bela falou que queria fazer cocô, ela fez cocô! Então, de quatro vezes que ela falou, duas ela me tapeou e duas era verdade! Vamos comprar calcinha pra Bela? Tudo bem mãe, ela vai ficar assustada se eu não estiver do lado dela! Vamos ver se ela vai no trem aí, vocês vão, é seu aniversário, aliás, é o dia do B! Eu quero ir ali e ali embaixo! Então vamos! Eu quero ir nos dois! Bela, vamos ver se ela vai encarar o trem primeiro! Tá muito feliz? Entrar, Bela! Ai meu Deus! Tá animado, B? Sim! E a firma tá te imitando em tudo! Então vamos esperar, vamos dar uma voltinha no shopping até da hora do trem! Daqui a pouco vocês voltam, tá Bela? Dá um sorriso comigo! Que lógica legal, Bela! Você viu isso daqui? Ó! Quer ver o que vai acontecer? Você quer ver? É! Coloca você! Coloca aqui em cima! É! Eita! Ai, massinhas e massinhas e massinhas! E massinhas! E massinhas, Bela! Quem é? Tem que falar sem chupeta! Quem é essa? Nossa! Essa é a roupa de unicórnio, bebê! Olha essa roupa! Você gosta de ser fantasiado? Cadê os Bs? Eles vão andar de trem! Eu não acredito! Não pode ser verdade isso! Senta! Senta! E aí dentro? Olha a música! Ai meu Deus! Dança, Bela! Ah! 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 E aí... Ai meu amor! Oi! Oiii! Tinha maradinho! É? Ai meu Deus! Tô tendo palmas! Bela! Oi! Oi! Você tá no trem? Você já, você já! A calcinha não, eu quero que a Bela esteja junto! Ah! Que barulho que ele fez! Que legal Tchau, velho, abraço a mamãe Tchau